Neste guia, lhe explicaremos como comprar uma licença split no seu site de produtos DFU com o token WIN. Visite o site dfu.com. No canto superior direito, clique em Sign In e realize o seu login. Um painel de controle será aberto. Deslize a página para baixo e você verá uma lista de licenças disponíveis para compra. Selecione a licença que mais lhe convier e clique no botão Purchase, Comprar. Uma janela será aberta solicitando que você selecione o método de pagamento. Depois de selecionar o token WIN, confirme que concorda com os termos e condições assinalando a caixa de seleção e clique em Purchase, Comprar. Na janela que se abre, indique o montante em WIN e o endereço da carteira para qual deve ser transferido o montante especificado. O endereço também estará disponível com QR Code para enviar a transação a partir do seu aplicativo. Para efetuar o pagamento, envie a quantia necessária para a carteira especificada. Por favor, envie a quantia exata que você verá na tela. Espere até o aviso de pagamento chegar. Você verá a licença adquirida na seção My License. Agora você deve ativá-la. Para isso, vá à seção de menu My License. Procure a licença adquirida e clique no botão Activate. Caso você queira visualizar o histórico de ativação, clique na aba Activation History. Se ainda houver dúvidas, você poderá enviá-las à nossa equipe de apoio.